Olá, hoje a gente recebe a visita de uma pessoa muito querida e especial, minha amiga Lilian Kekia. Oi, Lilian. Tudo joia, querida? Obrigada por estar aqui com a gente. E a Lilian vai falar um monte de dicas relacionadas à lingerie. A Lilian é uma consultora de imagem com especialidade em lingerie. Lilian, conta pra gente como que você juntou, porque a Lilian teve uma experiência há muitos anos em indústria, né? Indústria e mercado de lingerie e daí migrou pra consultoria de imagem. Conta um pouquinho de um mercado, de outro, como você fez esse mix. E hoje você dá muito treinamento de lingerie, tanto pro público final, pra cliente que quer saber como usar uma lingerie, como pras consultoras de imagem que querem indicar pras suas clientes o uso da lingerie. Conta um pouquinho pra gente. Valeu, um prazer estar aqui. É gostoso falar pra vocês. Então, a lingerie sempre foi uma grande paixão, até hoje, né? Uma paixão enorme. Eu trabalhei quase 19 anos no mercado, tanto em confecções como em varejo de moda. Trabalhei muito tempo na linha à noite, que é na parte de pijamas, mas eu tava sempre dentro desse mercado de linha a dia, né? Trabalhei em duas ou três marcas de linha a dia, inclusive até com o lançamento de uma marca que a gente começou desde... Era na época, era quando... Logo que veio aquele sutiã, o underbrá, pro Brasil, né? Lingerie, assim, é uma paixão minha que eu tenho desde criança. A gente, às vezes, não sabe como... Onde que isso vai levar a gente, né? Verdade. Comecei a trabalhar com isso, adorei. Só que, assim, eu sempre tive um sonho de trabalhar com pessoas que eu adoro, né? E com moda, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de comportamento. E quando eu descobri a consultoria de imagem, que eu me especializei em 2010, eu fiquei realmente, assim, deslumbrada com o mercado e eu vi que eu podia, assim, juntar as duas, né, especialidades. Principalmente porque o que eu vi, o que eu percebi é que nenhum curso trata, né, de Lingerie. Com mais profundidade não fala, né? Fala muito da roupa, mas não fala da Lingerie. Não fala. E que é a mais importância. Se for pensar na construção, né, de uma imagem, é o que vem por baixo, a estrutura, né? A estrutura, né? Primeiro porque afeta diretamente, né, toda a silhueta, né, da mulher. E segundo, por tudo que representa do universo feminino, né? A Lingerie aí, a roupa íntima, a gente sabe que é um forte símbolo do universo feminino. Então, não tem como a gente fazer hoje uma consultoria de imagem voltada para o feminino sem a gente tratar, né, da roupa íntima ou da Lingerie. Que, inclusive, aí, cada um usa um termo, mas, enfim, é o que a gente chama, é a Lingerie mesmo, né? Lili, como você aborda a questão das melhores escolhas? Qual é a principal vantagem de você saber escolher uma Lingerie correta, que valorize o seu tipo físico? Como que é esse trabalho que você faz? Então, dentro, quando a gente fala de Lingerie, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada produto tem um atributo. ou seja, ele tem uma qualidade que está inerente a ele, que vai transformar ou criar algum efeito na parte que vai ser usada. Então, vamos supor, principalmente no caso do sutiã. Não é um apelo de marketing do setor de Lingerie, mas o que a gente sabe é que muitas mulheres não sabem escolher o tamanho do sutiã. É o sutiã correto, né? Só que o que as pessoas não sabem é que esse é apenas o primeiro passo. É um doso, não é o passo principal. Um doso, não é o principal, nem o único. Porque, como cada modelo, cada tipo de sutiã, no caso, né? É um tipo físico diferente. Depende do tipo físico, do tipo de seios e o efeito que a pessoa quer. Quer. Então, tipo assim, hoje, vamos supor, a gente trabalha, eu adequei todos os elementos, tudo que a gente trabalha com a costura de imagem, nessa linguagem, para a Lingerie. Então, eu falo muito em tipo físico e modelo de sutiã. Eu peguei essas duas linguagens e acabei alinhando. Então, quando a gente fala assim, vamos supor, o triângulo invertido. Lembra que a gente até já comentou sobre isso. A característica é que tem as costas largas. Então, provavelmente, gente, provavelmente, né? Porque cada silhueta é uma silhueta. Os seios vão ser menores. Então, provavelmente, a gente vai ter que escolher, para equilibrar essa silhueta, o ideal, nós, consultoras de imagem, é o quê? É escolher um sutiã que vai aumentar e valorizar, né? A parte dos seios, para poder equilibrar costas e seios. E se a cliente não quiser? Depende muito de qual é o objetivo dela dentro da consultoria, né? Exatamente. Só que aí ela chega para comprar um sutiã que vão oferecer para ela o quê? Um push-up. Que é o sutiã, realmente, que ele vai aproximar e vai levantar e vai, digamos assim, foco. Vai criar um foco no colo e seios. E se a cliente não quer isso? E aí a cliente vai na loja, vai, toda vez que ela vai, ah, comprei o sutiã errado de novo, porque não tem aquela leitura da cliente, da preferência da cliente. Então, a gente sabe bem da ferramenta. Por isso que eu falo, nós, consultoras de imagem, a gente tem ferramentas na mão. Então, a gente sabe a melhor cor, né? Sim. A coloração pessoal, a gente sabe o tipo físico, fica melhor para equilibrar, a gente vai, eu vou estar falando da melhor lingerie. Mas tudo isso, a gente tem que fazer a leitura da cliente e aplicar o que ela quer. Com certeza. Esse conjunto dele. Então, isso. A técnica que melhor se encaixa para o biotipo, mas não pode esquecer de pensar qual o objetivo da cliente na consultoria. Isso é a primeira coisa. E outra coisa também, a terceira, né? Porque eu acho o terceiro ponto, componente aí da escolha da lingerie, tanto do sutiã e aqui, no caso, principalmente da calcinha, que a gente vê... Ih, aí vem, aí vem. Conta, Lina. A gente vê umas coisas muito complicadas, né? E a gente não precisa ir em qualquer lugar, né? A gente só andar na rua em qualquer lugar. Bom, enfim. É a textura, é o tecido. Textura, cor, né? Que vai ser usado e vai depender da roupa que você vai pôr por cima. Aqui é coerência e bom senso. Mas, gente, vamos combinar, né? Que, assim, tem algumas coisas que as pessoas, às vezes, não se olham, né? Sai de casa e acaba não se vendo, acaba não percebendo. Nem percebe, né? Nem percebe, né? Porque a lingerie, ela tem que desaparecer. Claro que tem as peças, os tops que são pra aparecer. Mas, de uma regra geral, calcinho e sutiã, a gente não mostra no ambiente de trabalho, que ele não tem que se chamar atenção por conta disso. Lilian, super agradeço a tua participação, mas vai ter mais, não vai? Ah, com certeza, Lu. Gente, aguardem o próximo vídeo. A Lili vai continuar contando alguns segredinhos de como você manter a sua lingerie ou fazer uma compra mais certeira. Lilian, super obrigada pela participação e até o próximo vídeo. Até o próximo, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho